Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao canal! Hoje, vamos fazer uma viagem pelo opulento mundo dos carros de alto desempenho da BMW, explorando os 10 carros mais caros já produzidos por essa icônica marca alemã. Vamos descobrir as histórias, os designs e a engenharia brilhante que fazem desses veículos verdadeiras obras de arte. Prepare-se, pois vamos entrar em uma jornada espetacular pela excelência automotiva, onde o luxo e o desempenho se encontram de forma única. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender o contexto. A BMW tem uma longa e rica tradição em criar alguns dos carros mais desejados do mundo, sempre empurrando os limites da inovação. Eles combinam tecnologia de ponta com design atemporal, e isso está bem refletido nos modelos que vamos explorar agora. Então, vamos aos carros! Começando com uma verdadeira lenda, o BMW 507 Roadster. Este carro foi produzido no final dos anos 1950 e é considerado um dos maiores ícones da marca. Com suas curvas elegantes e proporções clássicas, o 507 é o tipo de carro que ainda vira cabeças onde quer que passe. Ele foi desenhado pelo mestre Albrecht von Goertz, o que já diz muito sobre sua estética temporal. O motor do 507 também é uma obra de arte. Ele vem com um V8 de 3,2 litros, o que era bastante avançado para a época, garantindo uma experiência de condução emocionante. Apenas 252 unidades foram produzidas, o que torna este carro não apenas um ícone de design, mas também um dos mais raros e cobiçados veículos colecionáveis do mundo. Seguindo nossa lista, temos o lendário BMW M1. Este foi o primeiro carro esportivo de motor central da BMW, lançado no final dos anos 1970. O M1 foi uma mudança radical no design da marca, mostrando que a BMW estava pronta para competir no segmento de carros superesportivos. Com um motor de seis cilindros em linha de 3,5 litros, desenvolvido pelo lendário engenheiro Paul Roche, o M1 foi projetado para oferecer uma experiência visceral. Apenas 453 unidades foram produzidas, e sua colaboração inicial com a Lamborghini para o desenvolvimento do projeto adiciona ainda mais a mística do M1. Um carro verdadeiramente exclusivo e altamente valorizado hoje em dia. Em seguida, temos o BMW 3.0 CSL HOMAGE, uma verdadeira homenagem ao clássico 3.0 CSL dos anos 1970. Avaliado em 1,5 milhão de dólares, este carro é uma escultura sobre rodas. Com linhas afiadas, um soileiro imponente e um design moderno, ele traz o legado da BMW para o futuro, mantendo a agressividade e o dinamismo que tornaram o 3.0 CSL um ícone nas pistas. E agora, vamos para o mundo dos conceitos futuristas com o BMW NASCA M12, avaliado em 1,1 milhão de dólares. Desenhado pelo aclamado Giorgetto Gilgiaro, este carro conceito é uma verdadeira obra de arte automotiva. Com seu perfil em forma de cunha e portas guvin, o NASCA M12 parece saído de um filme de ficção científica. Ele é alimentado por um motor V12 que produz mais de 500 cavalos de potência. E seu design inovador continua a ser admirado por colecionadores ao redor do mundo. Chegando ao quinto lugar, temos o BMW Z8, avaliado em cerca de 500 mil dólares. Esse carro é famoso por sua participação no filme de James Bond, O Mundo Não É O Bastante. Mas além de seu status de estrela de cinema, o Z8 é uma homenagem moderna ao icônico 507 Roadster, com design deslumbrante e um potente motor V8 de 4,9 litros. O próximo da lista é o misterioso protótipo BMW M8, avaliado também em cerca de 500 mil dólares. Este carro nunca foi oficialmente lançado, mas ele é um vislumbre do que poderia ter sido. Equipado com o motor V12 naturalmente aspirado, o M8 foi projetado para competir com supercarros como Ferrari e Lamborghini. No entanto, por razões financeiras, a BMW decidiu cancelar o projeto. Hoje, o M8 é uma verdadeira lenda entre os entusiastas. Agora, vamos para algo totalmente diferente, o BMW i8 Roadster. Avaliado em cerca de 200 mil dólares, este carro é um exemplo do compromisso da BMW com o futuro da mobilidade. Combinando um motor elétrico e um motor turbo a gasolina, o i8 oferece desempenho impressionante com uma eficiência incrível. Seu design futurista com portas de edrais e uma experiência de condução aberta o torna um dos carros mais inovadores da BMW. Para aqueles que buscam o máximo em luxo, temos o BMW 760 Li Sterling Hobby e Berking Edition. Avaliado também em 200 mil dólares, este carro é um palácio sobre rodas. Colaborando com a marca de prata Hobby e Berking, a BMW criou um interior incrivelmente luxuoso, com detalhes artesanais e o toque refinado de prata. É o ápice do luxo e do conforto em um veículo. Agora, imagine um SUV com o coração de um carro de corrida. Este é o BMW X5 Le Mans Concept, um veículo que desafia todas as expectativas. Com o motor V12 derivado do carro vencedor de Le Mans, o X5 Le Mans Concept possui mais de 700 cavalos de potência. Este SUV familiar pode atingir velocidades superiores a 300 km por hora, o que o torna um dos SUVs mais potentes já criados. E para fechar com chave de ouro, temos o BMW M4 GTS, uma máquina focada em pistas, produzida em uma edição limitada de apenas 700 unidades. Avaliado em cerca de 200 mil dólares, este carro foi projetado para dominar os circuitos, com mais potência, menos peso e um sistema de injeção de água inovador. O M4 GTS é o carro que combina luxo com a mais pura performance de corrida. E esses foram os 10 carros mais caros da BMW. Cada um com sua história única, seu design incrível e sua engenharia de ponta. Agora eu quero saber de vocês, qual desses modelos impressionantes é o seu favorito? Deixe seu comentário abaixo e vamos discutir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo automotivo e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.